Vem, que essa alegria tem motivo. Vem, abre o seu sorriso para o mundo. Vem, curta a sua vida no seu novo Chevrolet. Em uma negociação exclusiva da Percal com a fábrica, vamos vender Celta com entrada de 6.800 e parcelas de 789,99 centavos. Celta 2015 com ar-condicionado, direção hidráulica, só 6.800 e ainda linha Onix e Prisma com taxa zero. Percal e Nazarã.